Olha galera, pássaro bonito, vermelhão, esse daí eu não sei o nome Alguém conhece aí? Se alguém conhecer, coloca nos comentários aí, beleza? Tchau, tchau Alguém conhece galera? Se conhece esse passarinho aí vermelho, cabeça preta e as costas pretas também Feito vermelho, metade da cara vermelho do rosto Olha o bradacão aí Tá rodando os cantinhos agora de pouco aí Não apareceu mais nenhum coleiro aqui galera Tá rodando os cantinhos agora? Tchau 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 é isso aí galera tamo junto vou nessa o vento tá aumentando aí tá ficando um pouco mais forte é isso foi mais um vídeo aí quem gostou já deixa o like tem vídeo novo chegando aí de manejo beleza e muitas dicas ativa o sininho aí galera porque eu vou tá postando vídeos de manejo aí pra fazer o seu coleiro cantar mais entendeu fazer o seu coleiro voltar ao canto após a muda de perna beleza beleza tamo junto aí galera é nóis valeu agora o bradocão vai começar a comer a sementinha dele ali de novo fui e aí e aí e aí Vamos lá.